Muitos crentes ou estudiosos da Bíblia se perdem quando são indagados sobre São Mateus 16, 28. Pois como poderia se cumprir aquela promessa se todos os discípulos já estão mortos? Muito bem. Onde se cumpriu a promessa de que entre seus discípulos haveriam alguns deles que veriam o Filho do Homem no seu reino sem provar da morte? A promessa do nosso Senhor Jesus se cumpriu no próximo capítulo do próprio livro de São Mateus. O capítulo 17. Quando Jesus se transfigura e seu rosto brilha como o sol, ali simboliza o seu poder e a sua majestade quando ele vier e introduzir o seu reino. E as vestes que se tornam brancas como a luz simbolizam a transformação que sofreremos passando de pecadores e impuros para limpos e santificados. E o gran finale é Moisés que passou pela morte, ali perante eles representando os crentes que estarão mortos e serão ressuscitados naquele dia. E Elias que não passou pela morte representa os crentes que ainda estarão vivos e serão trasladados para a glória do Senhor nosso Deus. Eis aí então o cumprimento da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo que nunca falhou e nunca falhará, nunca mentiu e nunca mentirá.